Entre tantas histórias para contar, hoje eu vou contar a história de quatro pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia fazer, mas ninguém fez. No final, todo mundo culpou alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. E lá vai Varca Vitória. Quem quiser, conte outra história.